Música Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais 163 venezuelanos embarcaram em busca de uma vida melhor em estados do nordeste e do sudeste do Brasil. Nossa reportagem acompanhou um grupo nesta jornada desde a saída em Roraima, que é a porta de entrada desses imigrantes no Brasil. O repórter João Pedro Neto mostra pra gente. O dia começou cedo pra eles. Antes do amanhecer, mais de uma centena de imigrantes venezuelanos já estavam no aeroporto. Agora são sete e meia da manhã aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e já começou o embarque desse grupo de venezuelanos imigrantes que vai passar pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Ou seja, eles vão seguir nesse avião da Força Aérea Brasileira pra outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Muitos deles estavam há meses em abrigos e até nas ruas depois que imigraram. A estimativa é que haja quase 50 mil venezuelanos no país que entraram em território nacional nos últimos anos. Agora, eles começam uma nova fase. Para o imigrante é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. Nessa etapa, são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, este voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir pra três estados diferentes. Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Com a interiorização, se fecha esse ciclo e começa outro, que é justamente o deslocamento para uma outra cidade, para um outro estado. Uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas, da sociedade brasileira, para que elas possam se desenvolver e ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante a viagem, a ansiedade era evidente. Para essa família, há um significado especial. São nove pessoas, entre eles um pequeno de menos de um mês. Antoine nasceu brasileiro. Representa alegria por uma parte, mas por outra tristeza, porque todos somos venezolanos. Quatro horas de voo até a primeira parada em Recife. Lá, desembarcaram 69 imigrantes que foram para Igarassu, em Pernambuco, e os 44 que seguiram para Conde, na Paraíba. Outros 50 venezuelanos seguiram em novo voo para o Rio de Janeiro. Quem continuou a viagem por terra ainda enfrentou horas na estrada de ônibus. Nossa equipe acompanhou a ida até a Paraíba, e a chegada ao destino, para muitos, foi emocionante. Minha primeira noite de hoje foi, como dizer, sentir-se como uma celebridade aqui. Isso foi cantar meu cumpleaños por todos os lados. Há uma celebre para este país que já não te haigado. Ou seja, somente o único que falta para a felicidade total é minha família e o trabalho. Casa nova e um espaço para descansar. A primeira noite no local renovou as energias. Para a Rosemary e a família, agora eles começam a viver uma nova realidade. A estrutura é muito hermosa, porque no abrigo eram puras barracas. Agora a esperança é conseguir o emprego, a escola dos meninos, para começar a nova vida que temos pensada aqui no Brasil. Mas o abrigo tinha mais a oferecer. No abrigo aqui de Conde, na Paraíba, os imigrantes terão toda a estrutura à disposição. Vão poder ter aulas de português, participar de oficinas de capacitação e qualificação profissional. A ideia é que a estada aqui seja temporária, uma espécie de casa de passagem, até que eles consigam se estabelecer aqui na região. A experiência das outras casas do imigrante que existem no Brasil tem dito que entre três a seis meses eles conseguem um trabalho, e aí encontram um espaço e tocam suas vidas. Nós queremos ofertar aqui capacitação para os refugiados. E antes mesmo das aulas, o treino no novo idioma já começou. Em um, em um ou em uma. Enquanto isso, o grupo que ficou em Pernambuco também se ambientava. Em Igarassu, município de Pernambuco, o abrigo recebeu 69 imigrantes venezuelanos. São 33 adultos e 36 crianças e adolescentes. O espaço aqui é voltado para famílias e também para mulheres grávidas ou desacompanhadas. Pessoas que começam a se adaptar a uma nova realidade. Os imigrantes já estão sendo cadastrados no Sistema Único de Saúde e recebem atendimentos de equipes da saúde da família. Nós vamos trabalhar na perspectiva de incluir todos os que têm idade para formação de trabalho nos projetos que nós já temos aqui no município e que atendemos também as famílias brasileiras. A família da Evelyn ainda se organiza no novo espaço. São oito pessoas e ela diz que todos se surpreenderam com a solidariedade dos brasileiros. E acredita que agora é hora de correr atrás do que eles vieram buscar no Brasil. O governo federal está preocupado com as baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de 5 anos. No caso da poliomielite, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, 312 cidades estão com cobertura abaixo de 50%. A orientação para os estados e municípios que estão nesta situação é que os gestores locais organizem suas redes, inclusive com a possibilidade de readequação de horários mais compatíveis com a rotina da população brasileira. Outra orientação é o reforço das parcerias com as creches e as escolas. Nós precisamos ter clareza que a única forma de prevenção do sarampo ou de outras doenças evitáveis por vacinação é através de levar o seu filho para receber as vacinas nos postos de saúde. Nós temos que vacinar contra a poliomielite, a paralisia infantil, contra a difiteria, contra a coqueluche, contra o sarampo, contra a pneumonia, contra o rotavírus. Hoje nós temos 14 vacinas no calendário nacional de vacinação que protege para 19 doenças. Essas doenças que já foram importante causa de mortalidade no nosso país e nós podemos evitar que essas doenças se propaguem na população, que tragam problemas sérios da saúde para o seu filho, bastando manter a cadeneta de vacinação do seu filho atualizada. A Receita Federal vai abrir na segunda-feira, 9 de julho, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. O crédito bancário para 3 milhões e 360 mil contribuintes será feito no dia 16 de julho. Os valores a serem depositados nesse lote ultrapassam 1 milhão 625 mil reais. Nós ficamos por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo boletim de notícias. E uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Olha